A canção do africano Castro Alves Lá na unida cinzala, sentada na estreita sala Junto ao braseiro no chão Entrou o escravo seu canto E apontar, corre-lhe em pranto Saudade do seu torrão Deu um lado uma negra escrava Os olhos no filho crava Que tem no colo a embalar E a minha voz lá responde ao canto E o filhinho esconde, talvez para não escutar Minha terra lá bem longe Das manas de onde o sol vem Essa terra é mais bonita Mas a outra eu quero bem O sol faz lá tudo em fogo Faz em brasa toda areia Ninguém sabe como é belo Vegetar já pra passeia Aquelas terras tão grandes Tão cumpridas como o mar Com suas poucas palmeiras Tão vontade de pensar Lá todos vivem felizes Todos dançam no terreiro A gente lá não se vende como aqui Só por dinheiro O escravo calou a fala Porque na unha da sala O fogo estava a apagar E a escrava acabou o seu canto Para não acordar com o pranto O seu filhinho a sonhar O seu filhinho a sonhar O seu filhinho a sonhar